RALÔ VOCÊ! Artigo 19, galera! Crime pré-terdoloso. O que é o crime pré-terdoloso? Eu já chego na veia, galera. Já chega porque tem bastante coisa pra gente ver. O conteúdo é extenso, mas é muito bom. O conteúdo é muito legal, você bater direito penal é uma paixão, né? E eu costumo dizer que nem de longe eu sou o melhor professor do Brasil, mas eu sou um cara bem irresolutivo. Isso que é importante. Vamos lá. Artigo 19, pré-terdoloso. O que é o pré-terdoloso? Ó, vamos primeiro bater o texto, depois a gente vai pro esquema didático, depois a gente vai batendo em cima de questões. Não vou fazer questão hoje, mas eu vou batendo especificamente o conteúdo que caia efetivamente nas questões. Vamos lá. Pelo resultado, ó, que agrava, especialmente a pena, só responde o agente que houver causado pelo menos culposamente. O que que eu vou trabalhar no artigo 19? Vem pra cá. Tô fanho com o nariz aqui. Artigo 19, ó. O que que é o pré-terdolo? Eu posso chamar de pré-terdolo, ou eu posso chamar de pré-ter-intencional. São crimes de dolo no antecedente e culpa no consequente. Vamos lá. Agora vai pesar, né? Porque eu já tô falando termozinhos diferentes, ó. Dolo no antecedente e culpa no consequente. Beleza. Pô, Evandro. Dolo no antecedente e culpa no consequente. Você vai dizer que é dolo na conduta antecedente e culpa no consequente. Não vale usar dolo na conduta antecedente e culpa na conduta consequente. Porque não tem conduta no segundo fato. Só existe conduta no primeiro fato. Vou dar um exemplo de crime pré-terdoloso do... O artigo 129 que trata da lesão corporal seguida de morte. O que que é lesão corporal seguida de morte, Evandro? Vamos lá. Esqueminha didático que todo mundo gosta. É bom e não faz mal pra ninguém. Eu tenho aqui a cogitação, eu tenho a preparação, eu tenho a execução e eu tenho a consumação. Beleza. Os crimes pré-terdolosos é que na hora do elemento subjetivo da conduta, o volitivo, a vontade, o agente tem a vontade do crime menos grave. E a conduta, que é o resultado, a conduta principal, é de um crime menor. Mas o resultado que agrava especificamente a pena, ele vem maior. No caso concreto, o agente queria a primeira conduta e ele acaba causando por culpa uma conduta mais grave no consequente. Vamos lá, Evandro. Exemplo mais prático. Antes de dar o exemplo prático, eu tenho que bater o texto que cai nas suas questões, senão você acaba se enrolando com as nomenclaturas. Imagine que A, que é esse cara aqui, resolva, dentro do elemento subjetivo dele, dar um corretivo no cara que cantou a sua esposa. Dentro da cabeça dele, ele fala assim, bem, vou pegar um pau, um pedaço de pau qualquer, uma madeira, né, igual aquela ali, e eu vou usar ela como meio para espancar o cara. Dentro da cabeça dele, ele quer causar uma lesão corporal, ele não quer matar. Só que ele erra na medida, o dolo é de lesão. Só que na hora da execução da conduta, ele exagera e ele aumenta e por imprudência, por imperícia ou por negligência, ele não repara que o cara já tá muito ferido e ele dá uma última paulada com intenção de lesionar. Mas, cara, por culpa, por imprudência, imperícia ou negligência, ele causa a morte da pessoa. Nesse caso concreto, o Código Penal só pune você por aquilo que você queria fazer. Jamais você vai ser punido por algo que você não queria. Por quê? Porque não existe a chamada responsabilidade objetiva no Código Penal. O que é responsabilidade objetiva, Evandro? É quando você responde por algo que você não queria. Isso não existe. O Código Penal só pune você por aquilo que você queria fazer e conseguiu fazer. Pergunta, o que você queria fazer? Lesão corporal. O que você fez por culpa? Então, o dolo era de lesão. Mas o que você fez sem querer? Acabei matando. Então, você vai responder por dolo na conduta antecedente, que é a lesão corporal, e vai responder por um aumento agravante, que é a culpa. O artigo tem que prever isso. No nosso caso tem, que é a lesão corporal seguida de morte. O pré-terdolo ou pré-terintencional é uma espécie de crime agravado pelo resultado. Evandro, então quer dizer que todo crime pré-terintencional ou pré-terdoloso é agravado pelo resultado? Negativo. Por que não é agravado pelo resultado? Joga pra cá. Eu tenho quatro espécies de crime agravado pelo resultado. Uma delas é classificada como pré-terdolo. Não são todas. Então, vamos aqui delimitar. Quantos crimes agravados pelo resultado eu tenho? Quatro. Eu tenho dolo no antecedente. Eu tenho dolo no consequente. Eu tenho dolo no antecedente. Eu tenho culpa no consequente. Eu tenho culpa no antecedente e dolo no consequente. E eu tenho culpa no antecedente e culpa no consequente. Caramba, Evandro, é difícil pra caramba. Não, não é. Antecedente e consequente. Beleza? Vamos lá. Qual deles aqui eu vou chamar de crime agravado pelos resultados? Só o segundo. Dolo no antecedente e culpa no consequente. Olha lá a descrição que eu dei. Então, gravem aí. É correto afirmar que todo crime pré-terdoloso é uma espécie de crime agravado pelo resultado. Mas nem todos os crimes agravados pelo resultado são pré-terdolosos. Só existe um. Beleza. Exemplos práticos. Os dois que mais pegam você na prova são esses dois aqui que eu preciso efetivamente dar um exemplo. Diz assim. Artigo 157. Esse aqui é show pra você matar. Parágrafo terceiro. Ele diz assim. Do latrocínio. Do latrocínio. Do latrocínio eu tenho duas formas de latrocínio. O latrocínio que é agravado pelo resultado, que é dolo no antecedente, dolo no consequente. E o latrocínio que é pré-terdoloso, dolo no antecedente, culpa no consequente. Mas gravem. O latrocínio vem e está escrito assim no parágrafo terceiro. Se da violência resulta lesão corporal de natureza grave ou morte. No nosso caso aqui do latrocínio, a gente vai trabalhar com a morte. E a gente vai lembrar o seguinte. Pra ser latrocínio, obrigatoriamente tem que ter violência. Não existe em lugar nenhum no mundo latrocínio a brase de grave ameaça. É impossível. Então vamos lá. Artigo 157, latrocínio que vem da morte. Eu vou dar um exemplo de dolo no antecedente, dolo no consequente. E um exemplo de dolo no antecedente, culpa no consequente. Então você vai falar que existe um tipo de latrocínio que é agravado pelo resultado e outro latrocínio que é agravado pelo resultado que ele é pré-terdoloso. Só um tipo é pré-terdoloso. O exemplo básico é, você sabe que se eu começar o crime com a intenção de roubar, ó cara, vim subtrair coisa móvel alheia, mediante violência ou grave ameaça ou de qualquer outra forma reduzir a sua capacidade de resistência. Passa a tua carteira. Se o início era roubo, o elemento subjetivo era roubo, vai permanecer no roubo. Ah Evandro, mas no meio do roubo eu resolvi matar. Vai virar latrocínio. Porque se do roubo resulta morte. Então independente. Se o início da cabeça do cara era roubar, entrou no banco pra roubar. Chegou lá, o segurança reagiu, deu um tiro no segurança, vai ser latrocínio. A gente tem que saber se é pré-terdoloso ou não. Como é que a gente sabe disso? Você vai gravar. Que esse aqui, dolo e dolo, geralmente é o bandido profissional. Cara, esse aqui, ele dá menos medo. O que dá mais medo é esse aqui. É o amador. Cara, eu já fui roubado. Depois que eu virei empresário, bota fé. Mas vamos lá. Antigamente, quando eu tava na PM, eu sempre tive uma coisa. Eu falava, cara, não tenha medo desse, mas tenha medo desse. Esse aqui, ele chega e fala, ó, passa a carteira, eu vim te roubar, eu não quero confusão. Mas se você reagir, eu te mato. E se você não fizer nada errado, ele simplesmente não vai te matar. Agora, esse cara aqui é mau, de verdade. Mas ele é menos perigoso. Porque ele chega e fala, passa a carteira. Aí ele pega a carteira e fala, quer saber, cara? Agora eu vou te matar e, bum, dá um tiro na tua cabeça. Ou seja, ele teve dolo no roubo. E no decorrer do roubo, ele teve dolo na morte. Aí, Vando, não é roubo mais homicídio? Não. Tá no decorrer do roubo? Tá. Continua sendo latrocínio. Só que esse aqui é latrocínio agravado pelo resultado dolo. É crime agravado pelo resultado, mas não é pré-terdoloso. E não vale grave ameaça. Só vale violência. Como eu tô usando o tiro, paulada, soco, pontapé, continua sendo latrocínio, ok? Beleza. E esse aqui que é o agravado pelo resultado? Esse aqui que é o perigo, cara. É o cara quando vai te roubar, que ele tá tremendo. Ih, cara, o bandido que não tá acostumado. Ele chega e fala, passa a carteira. Ih, passa a carteira, fudeu. Porque você chega e fala, ó, eu vou pegar a carteira. Ele tira a mão do bolso. Pô, minha carteira tá no bolso. Bota a mão na cabeça. Por que você tá levantando a mão? Esse é um perigo. Ele tá tremendo com o dedo no gatilho. Você imagina que ele tem dolo na hora de roubar, mas ele fica preocupado, dispara sem querer. Ou seja, ele teve dolo no roubo e na hora da morte ele apertou o gatilho sem querer. Ele foi negligente ou imprudente. Um perito nunca, né? Bandido perito é foda também. Ele foi negligente ou imprudente na culpa. Esse aqui vai ser chamado pré-terdoloso. Então grave. Quando eu estiver trabalhando o pré-terdolo ou pré-terintencional, existe alguns esquemas. Dolo no antecedente, dolo no consequente. Isso aqui é um termo jurídico, galera. Grave. Isso aqui foi Polícia Federal de 2014. Não, 2012. Que foi o seguinte. Caiu. É correto afirmar que existe dolo na conduta antecedente e dolo na conduta consequente. E foi considerado errado porque não existe conduta. Quando eu já tenho uma conduta no dolo, não pode ter uma segunda conduta na culpa. Então é mais termo mesmo pra você gravar. Depois a gente faz a questão pra você não se confundir nunca mais com ela. O pré-terdolo ou pré-terintencional são espécies, olha o acento, que eu sempre esqueço, espécies de crime agravado pelo resultado. É uma. Existem quatro crimes agravados pelo resultado. Dei o exemplo da lesão com a paróxia de morte, que é muito bom. E dei o dolo no antecedente e o dolo no consequente. Culpa no antecedente, culpa no consequente. Culpa e dolo. Culpa e culpa. Ok? Esses dois eu posso até dar exemplo. Mas são esses dois aqui que matam você. Só um deles é pré-terdolo. Lembrando que já que eu falei do 157, eu não posso esquecer que esse latrocínio só existe da violência. Se, por exemplo, você colocar grave ameaça, você vai ter um crime de roubo mais um crime acessório. Então você vai responder por dois crimes no mesmo instituto. Mas depois a gente vê quando a gente vai batendo o 157 pra não confundir a tua cabeça. Só um deles é pré-terdolo. Matamos aí. Agora, Evandro, existe a culpa no antecedente e dolo no consequente? Quer ver um exemplo básico aqui, que é bem bacana? Aqui nos crimes de trânsito, o cara causa uma lesão corporal no trânsito culposa ao dirigir o veículo e dolosamente ele deixa de prestar o socorro e foge. Então você vai ter um crime pré-terdoloso que tem aumento de pena na própria lá. A culpa eu vou deixar específico pra gente falar dela na parte especial que estiver trabalhando com crime pra não enfiar informação demais. Vamos voltar pro PPT aqui. Então o que eu vou ter aqui? Eu fiz um esqueminha pra você. Do dolo no antecedente, dolo no consequente, culpa no antecedente, culpa no consequente. E o qualificado, né? Peraí, deixa eu só passar aqui. Opa! E o qualificado aqui pelo resultado. Então eu tenho dolo no antecedente, dolo no consequente, culpa e culpa, culpa e dolo. E a gente lembrou que o dolo e culpa que eu coloquei por último aqui nesse caso concreto é o único que vai ser considerado pré-terdoloso de fé e fato. Beleza? Então não vamos esquecer isso aqui. Matamos aí o preterdolo, o artigo 19. Galera, eu vou dar uma trabalhadinha aqui no princípio da insignificância pra gente fazer uma pausa pra gente logo depois pular pro artigo 20 do Código Penal. Como a gente veio da Constituição da Árvore do Crime, também é importante falar do princípio da insignificância, tá? O que que causa o princípio da insignificância? O princípio da insignificância, ele é uma das formas da excludente de tipicidade. Então ele tira, o princípio da insignificância, ele tira o primeiro elemento. Lembrando, eu tenho o fato típico, eu tenho que ele é antijurídico e eu tenho que ele é culpável. Correto? Beleza. Lembrando que o fato típico é dividido em conduta, né? Que causa a otipicidade e resultado. E causas que excluem, que eu coloquei, é causa... O erro do tipo é uma das causas que excluem. E também agora você tá vendo uma das causas que excluem, que é o princípio da insignificância. Quais são os requisitos do princípio da insignificância? E eu vou interar o princípio da insignificância pra depois a gente entrar no artigo 20, no erro do tipo, como se fosse basicamente uma introdução. Eu vou dar o ponto por quê. Mas vamos lá. Mínima ofensividade da conduta do agente. São os requisitos, tá? Ausência de preclusidade social da ação. Reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento. Inexpressiva lesão jurídica provocada. Então ele gera aqui, o princípio da insignificância, gera uma mnemônica chamada Mari. Essa é a mnemônica. O que é mínima ofensividade da conduta do agente? Eu vou dar um exemplo das quatro aqui, pegando o furto, quando ele é o furto com o princípio da insignificância. Ou o furto mínimo, tá? Cara, o que que acontece se eu entrar no supermercado e furtar bens pra me alimentar? Cara, o chamado furto famélico. O furto famélico vai ser considerado o princípio da insignificância. Por quê? Porque você vai ter ali mínima ofensividade da conduta do agente. Cara, o direito penal ele se presta a grandes fatos, a grandes acidentes, a grandes condutas que devem ser punidas. Pô, será que se o cara pegar um quilo de arroz pra se alimentar, essa conduta deve ser punida pelo código penal? Lógico que não. A ausência de periculosidade social da ação. Você acha que o cara que rouba um quilo de... que furta, né? Roubo não pode, não precisa de insignificância. Só furto. Será que o cara que furta uma... um quilo de arroz merece ficar preso? Então a periculosidade social dele, ele é perigoso pra sociedade? Lógico que não. Reducidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento. Isso aqui, cara, a gente estuda muito e usa muito esse elemento aqui, ó, da reprobabilidade do comportamento, da teoria do homem médio. Teoria do homem médio. O que que gera a teoria do homem médio? Cara, quantas pessoas em sociedade, se a gente colocar 10 caras num teatro, quantas pessoas vão reprovar... 100 caras num teatro. Quantas pessoas vão reprovar a conduta de um cara que entra pra roubar... pra furtar... roubo não vale, tá? Furtar um quilo de arroz num supermercado. Pouquíssimas pessoas vão fazer isso. Ou quase ninguém. Inexpressividade da lesão jurídica provocada. Pô, pelo amor de Deus, ó, vamos tomar cuidado que uma coisa é você pegar o artigo 155 e tem lá a causa de diminuição de pena ou alguma causa que diz que você... A gente vai estudar especificamente lá no artigo 155. Quando você furta algo com valor menor que um salário mínimo. Isso aqui é crime de furto. Aí a gente vai ver o furto de menor importância. A gente vai ver lá. Outra coisa é quando o valor é ínfimo. E o valor ínfimo, cara, é classificado de acordo com a situação do agente. Nesse caso concreto é um quilo de arroz. O que que é um quilo de arroz? Por exemplo, quantas vezes você já foi numa sala de aula e alguém pegou a sua caneta? A sua caneta pegou as suas anotações. Cara, eu tô com uma sheiqueira ali, essa sheiqueira de que você toma um whey protein. Se você esquecer na academia e alguém levar é furto, você vai conseguir fazer ocorrência de furto? Não vai, porque eles vão falar, cara, isso aí é amare. O que que é amare? Mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de propulsividade total da ação, reduzíssimo grau de reprobabilidade do comportamento, inexpressiva lesão jurídica provocada. O delegado vai te dar uma aula sobre isso. Beleza, qual é a natureza jurídica? Galera, a natureza jurídica é causa supralegal discrudente de tipicidade. Na verdade, é causa de exclusão de atipicidade, não. É causa de exclusão de tipicidade. Tira esse A aqui. Que vai gerar a tipicidade da conduta do agente. O valor deve ser ínfimo, não esqueça, aí vai ser o princípio da insignificância. Agora lembra, lembra isso aqui que eu acabei de falar pra você? Olha aqui, vou ter que trocar de cor aqui. Olha lá. Pequeno valor é esse aqui, do artigo 155. Aí vai ser artigo 155, que vai dar o parágrafo primeiro, salvo engano, que vai dar o privilégio. O que é o privilégio? Diminuição obrigatória de pena. Diminuição de pena. Só que, olha só, esse pequeno valor é menor, qualquer coisa menor que um salário mínimo. Por quê? Porque o STF, primeiramente o STJ, né? O STJ teve que classificar isso. Ele falou assim, cara, como é que eu vou bater essa porcaria? Eu vou ter que fazer... O que é considerado pequeno valor pra não ser algo subjetivo? O que ele teve que fazer foi classificar isso dentro de um valor objetivo. Então, o STJ classificou como valor objetivo e efetivamente a diminuição da... Toda vez que você subtrai coisa móvel alheia, algo que é menor que um salário mínimo. Se o valor for ínfimo... Ah, Evandro, como é que eu meço o valor ínfimo? Cara, valor ínfimo você vai ter que analisar a Mari pra você conseguir interpretar. Beleza. Onde está o princípio da insignificância? Na verdade, a gente vai fazer direto isso aqui. As construções parciais. Lembra? Da árvore. Ó, fato típico, antijurídico e culpável. Vamos lá. Evandro, vai construir de novo? Vou, cara. Mas não toda, tá? O que eu tenho aqui? Conduta. Até cair sua mão. Nexo, causal, tipicidade e eu tenho o resultado da conduta. Toda vez que eu tenho causa de exclusão de tipicidade, eu tô atacando o quê? Eu tô atacando diretamente o fato típico e excluindo todo tipo de relação que eu tenho aqui. Basicamente, você vai dizer que no caso de exclusão de tipicidade por princípio da insignificância, gera automaticamente a atipicidade do fato. Mas olha só, vamos gravar uma coisa aqui bem importante. Questões. Princípio da insignificância. Não exclui a antijurídicidade, não exclui a culpabilidade. Exclui o primeiro elemento, exclui o fato típico. Então, se ele exclui o fato típico, ele gera o quê? Ele gera a exclusão do crime. Várias formas de se cobrar isso aqui. Isso aqui, cara, vai dar uma baita de uma introdução pro artigo 20 do Código Penal e como a gente vai trabalhar ele. Na verdade, o princípio da insignificância, ele é batido de fé e fato no artigo 1º do Código Penal. Mas a gente trata ele aqui em cima porque agora a gente tá nas causas de exclusão de tipicidade. Não vai me confundir com requisito 1. Não é antijurídicidade, não é culpabilidade. É tipicidade. Requisito 2. Ele quebra toda a estrutura da árvore. Então ele chega aqui. Requisito 3. O que que pode cair? Um, pode cair aonde ele tá capitulado, que é em cima, ele tira a tipicidade. E dois, cuidado com os requisitos. Eu costumo dizer o seguinte, mais dia ou menos dia, seja pra Polícia Federal, Rodoviária, DPEM, PCDF, seja aí pra Polícia Militar ou Polícia Civil, uma hora vai vir uma redação que ainda não veio, que é um baita de um tema e vai perguntar. Ah, determine, faça a capitalização e explique os requisitos do princípio da insignificância. Eu acho que vai ser uma das piores provas que vai vir, porque se você gravar a Mari, você pode escapar um pouco, mas se você não gravar isso aqui em questão, você vai acabar se perdendo. Então vamos lá de novo, só pra gente fechar aqui. Quais são os requisitos do princípio da insignificância? Mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. Eu não vou conseguir gravar isso. Cara, você vai pegar esses quatro, vai pegar a Mari. É um exercíciozinho que você vai fazer. Você vai acabar o exercício e vai pegar aí um bloco de papel. Se você não tiver, sempre tenha pra fazer memorização, tá? Em cima de mnemônica. Não adianta ter a mnemônica se não gravar. Você vai gravar a Mari, mas se cair numa redação, como é que você faz? Então você vai fazer o seguinte, bloquinho de papel, Mari, e vai colocar M. O que é mínima ofensividade da conduta do agente? Pô, A, ausência de periculosidade social da ação. R, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento. I, inexpressividade da lesão jurídica provocada. Você vai pegar e vai colocar folhinho de papel em branco. Você vai colocar mais cinco sequências da Mari. E cada dia você anota ali em cima. Nos dois primeiros dias você vai ter que lembrar o primeiro. No quinto dia você nunca mais esquece. Contou pra dois amigos. Não esquece mais, deu aula pra alguém e acabou. Basicamente, a gente bateu hoje o artigo 19 do Código Penal e a gente bateu a exclusão de atividade pra quê? Agora, pra frente, a gente vai trabalhar o artigo 20, que é erro do tipo. Artigo 21, erro de proibição. Artigo 22, coação moral irresistível e obediência hierárquica. E artigo 23, exclusão de licitude. O mais bacana do Código Penal é que ele zoa com a nossa árvore do crime, né? Por exemplo, eu vou pular pro artigo 20, eu vou ter que trabalhar o artigo 20 que eu trabalho dentro da tipicidade, porque ele é exclusão de tipicidade, dependendo de onde eu estiver trabalhando, tá? Porque eu vou trabalhar, tá bem sensível, porque eu vou trabalhar o erro sobre elemento constitutivo do tipo legal direto e o erro indireto. Eu vou trabalhar parte do que é o erro sobre elemento constitutivo do tipo legal putativo, que ora ele pode ser excludente de tipicidade, ora ele pode ser excludente de culpabilidade. Então o 20 tá aqui e por um pedacinho ele vai tá aqui. Na hora que eu for trabalhar o 21 e o 22 na sequência, eu já tenho que pular daqui e vir pra cá na árvore do crime. Por isso que se organizar topograficamente onde tá é importante, porque o Código Penal é zoado. O Código Penal vem de excludente e tipicidade no 20, depois pula pra excludente de culpabilidade 21 e 22, depois ele vai pra cima e pula os excludente de antijuridicidade e ilicitude no artigo 23. Eu trabalho o 23, o 24, que é o estado de necessidade, e o 25, que é a legítima defesa. Depois disso ele volta pra cá de novo. Aí eu trabalho o artigo 26, que é o 26, o 27, né? Emoção e paixão, a menoridade, o 28, emoção e paixão, e eu trabalho as excludentes de culpabilidade. Logo depois a gente sai da árvore, depois que a gente fechar isso aqui, que é essa zona, mas eu vou organizar topograficamente na sua cabeça, a gente sai daqui e vai pra concurso de pessoas, que aí de qualquer forma concorre pro crime e responde nas penas aí, expulminada na medida de sua culpabilidade. Aí já é a frente da árvore do crime. Aí eu já saí da teoria do crime, peguei a base toda, inicial, do 1 ao 12, do 13 até o 28, eu peguei a teoria do crime, o 29 eu já pulo pra frente, pra explicar a conduta do agente quando ele tá em 2, ou 3, ou 4, ou 5. São os crimes, a de concurso eventual. Aí eu entro no concurso de pessoas. Depois disso eu faço a introdução na parte especial, que é o 31, que é elementares e circunstâncias, quando se comunica ou não ao crime. E lembrando, né, quando eu trabalho aqui, eu vou do 20 e tenho que ir lá no artigo 73, porque aqui eu trabalho o aberracto ictus, e o aberracto ictus, ele na verdade não tá no 20, no 20 só tá o aberracto impersona, então eu tenho que pegar o 20, 73 e unir aqui. Aí eu pego 22, 21, 22, 26, 27, 28, trabalho na escrutura de culpabilidade. E depois trabalho 23, 24, 25 aqui, organizo a sua cabeça. Vou pro 29, não tem nada a ver, o concurso de pessoas. Vou pro 30, introdução no código penal. Aí eu pego o 69, 70, 71, e trabalho o concurso de crimes. Quando você vai responder, e o código penal ajuda você, ou ele prejudica você. Aí a gente estuda lá no final, e fechamos a parte geral no que tange ao edital. Pô, Evandro, é por isso, que você fez tanto sucesso no Brasil, você pegou um negócio linear, que é todo problemático, e colocou na vertical, e me explicou onde tá. Por isso que na última construção da árvore do crime, o mais importante, porque você já gravou muita coisa, o mais importante vai ser você colocar a capitalização dos artigos, pra você não se perder onde tá, que aí toda a questão você vai conseguir responder. Vai ser um mantra pra você. Então é isso aí, fechamos. Fica com Deus, forte abraço, foi coisa pra caramba, né? Mas não desista. Eu costumo dizer que é na subida, com a canela engrossa, e se você pensar grande, você vai conquistar grande. Cara, os desafios vão vir, as partes ruins vão vir, a vida não é feita de coisa só boa, a vida é feita de dificuldade, mas eu tenho certeza que se você levantar a cabeça aqui em frente, os momentos difíceis vão passar. Eu fiquei oito anos pra passar no primeiro concurso, e todo mundo me zoava por isso. Hoje eu virei um ícone, porque efetivamente eu consegui, antes de vencer, tomar muita porrada na vida. Isso é uma das coisas mais importantes que você tem em qualquer pessoa, né? Persistência e paciência. Fica com Deus, forte abraço, e quero, espero você direto aqui no Alphacom, porque a gente ama a tua vida. Alô, você!